Eu tô bem aí, mas eu vou passar aquilo que Deus tá me mandando passar. Sabe com quem tu tem se comportado diferente? É com quem tu tem um livro mais sobre a Bíblia. A Bá Bá. A Bá Cão Queré. É com quem tu não tem mais se ligado. Aquilo é comigo. Que Deus chegou. O teu pensamento está em outras coisas. A Bá Cão Queré. A Bá Cão Queré. Deus tá dizendo. Tá na hora de voltar aquela menina lá. Deus afa. A Bá Cão Queré. Não passou. Tá na hora de voltar aquela menina lá. A Bá Cão Queré. E quando abri a boca. Alguém começava a baixar. Tá na hora de voltar aquela menina lá. A Bá Cão Queré. A Bá Cão Queré. A Bá Cão Queré. Que Gondorafé. Alguém chove... Obrigado.